E aí galera, beleza? Bom, aqui quem fala sou eu, mano Cauê, é, eu sei, eu sei que você tava pensando nisso E pessoal, hoje a gente tá aqui para a segunda parte de Clash Royale que vocês tanto curtiram, tanto me deram dicas E hoje a gente vai ter PVP pra caramba, então bora lá Bom, primeira batalha, a gente vai jogar com o P3 pontos Henrique e vamos ver o que ele vai soltar, né A gente, eu fiz, ainda eu tô com o meu deck antigo, né, eu não modifiquei quase nada Eu acho que eu só botei Globins, que é um bichinho Então vamos lá, eu vou, ele botou, tá, eu vou combater com o Cavaleiro e um Bomberman Tá, vou colocar também um Bombeiro, eu vou começar, eu vou falar Bombeiro até o final, não tô nem aí Tá, eu vou esperar ele matar, ok, vamos usar nossa estratégia, então eu vou colocar um Gigante E quando ele estiver no meio, eu vou tacar a Bruxa Arqueira pra cá, o cara deu joinha porque a gente fez a mesma coisa E eu vou tacar atrás dele uma Bruxa Eu acredito que... Ai meu Deus, vai, 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 eu vou colocar Não, eu acho que eu tô aqui errado Calma, eu vou colocar Globins Meu Deus, meu Deus, boa Aí, ele destruiu uma minha, eu destruí uma dele Só que eu já cheguei no dele Então a gente tá ganhando por enquanto Falei, a Bruxa é roubada, o Brasil, ó Eu, eu, eu amo essa Bruxa Eu casaria com você, minha linda, deliciosa, minha gata, minha delícia Minha gata Tá, vou botar mais um Gigante Aí o Gigante vai combater, eu vou botar... Nossa, ele tem... Ele tem um anti-esqueleto Calma, eu vou botar aqui Bombeiro Eu adoro falar Bombeiro Vou dar uma esperada agora Ah, pronto, dá pra gente colocar aqui um Cavaleiro Aí eu vou colocar um Gigante aqui Aí eu vou esperar ficar a Bruxa pronta E a gente vai botar uma Bruxa aqui Pronto, aí a gente já tem meio que o nosso ataque Eu vou tacar uma Bola de Fogo ali Beleza, agora eu vou tacar uns Globens ali Vou tacar também umas Arqueiras E eu acho que o nosso ataque tá bom Acho que dá pra ganhar Não, não vai dar Ainda não Então vamos colocar aqui o Gigante Eu vou colocar aqui as Moxeteiras Meu Deus, tá complicado Entrei quase a maioria Seis Cinco Quatro Três Dois Um Nossa, eu botei ali e veio pra lá Meu Deus Meu Deus Vai, Bruxa Beleza, a Bruxa tá ali A Bruxa tá ali Falta quinhentos de vida Quinhentos Quatrocentos Quatrocentos Vai, 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 vai Gigante, gigante, gigante Vai, 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 vai Meu Deus Vai, 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 vai Não, 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 não 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 A gente já começou esse vídeo o que? Perdendo o Brasil Parabéns aí, ó Palmas aí, ó Que otário Eu acho que eu não vou usar mais esses Goblins E eu acho que não está muito bom É melhor a gente voltar Ou não A gente tem que Eu acho que eu vou continuar com os Goblins Porque os Goblins são bons Só que eu não tô sabendo usar Bom, galera Segunda partida Nicholas agora é o que vai lutar contra Wesley Safadão E agora eu vou tentar ficar mais sério Vou tentar focar Tá, o que a gente pode começar a fazer Eu vou esperar ali lutar Vou colocar uma mosqueteira aqui atrás Muito bom Obrigado Maninho mandou Muito bom, obrigado Agora eu vou tacar do outro lado Enquanto estiver atacando ali A gente vai atacar do outro lado um gigante Beleza Então ele tá Eu tô focando de um lado Pra atacar o outro também Então enquanto o cara tá indo ali, ó Por exemplo Ele vai ter que segurar dois lugares Ele não vai conseguir Nossa Boa Agora a gente vai destruir da direita Porque agora Como o nosso gigante tá na direita Vamos dar esperada Juntar um pouco mais de elixir E beleza Tacar ali uma bola de fogo Nossa Ele soltou um gigante Meu Deus do céu Gigante Cara, eu odeio ver gigante Porque gigante é difícil de destruir ele Destrói, 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 destrói Destrói, boa, boa Foi, foi Vamos colocar um goblin ali Vou colocar a mosqueteira do lado Tá, eu vou juntar agora um pouco Pra colocar um gigante e uma bruxa Essa é a nossa estratégia padrão Gigante e uma bruxa Gigante E agora juntar Falta mais um elixir Pra gente conseguir fazer A nossa querida bruxa Agora foi Agora já era Agora o negócio ficou louco E agora a gente tem bruxa Goblins Bombeiro Tudo Temos tudo agora Nossa É nosso É nosso É nosso Foi Botar até um cavaleiro ali Já era Ganhamos Eu falei Eu falei Confia Confia aqui Que nós vai ganhar Essa bagaça Tá tirando Ganhamos uma U Boa É, mas tá trancado Bom, terceira batalha agora Vamos jogar com o Wilson Nome bonito, Wilson Tá, ele tacou já uma mosqueteira Também vou tacar uma mosqueteira Vamos copiar, né Deixa eu mandar uma assim pra ele Beleza Vamos lá Vou esperar matar a mosqueteira dele Cara, o cara deu muito dano na gente Então eu já vou tacar um gigante Eu já vou tacar uns globens E eu vou tacar mais arqueiras E aqui eu vou tentar proteger Com arqueiras Beleza Tamo protegendo bem E olha o lado melhor O nosso Nosso batalhão Nossa Agora que eu vi que o gigante dele Ultrapassou Bola de fogo 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 No level 1 Deixa eu tentar parar esse gigante com uma arqueira Deixa eu botar globens também Bora Gobens Vai, vai Mosqueteira também Vai ser duas mosqueteiras brigando Agora vai ser lixir o dobro, pessoal Caraca Ai meu Deus A gente fez alguma coisa Meu Deus do céu Ai, a gente perdeu uma torre, pessoal Aconteceu Aconteceu uma tragédia E ele tá atacando muito forte na gente E a gente perdeu mais uma vez Eu não sei o que tá acontecendo que a gente tá perdendo Talvez os caras devem estar jogando muito bem Ou a gente tá jogando muito mal É, pode ser um dos dois Bom, vamos pra quarta ou terceira partida É, eu não lembro mais qual partida Acho que essa é a quarta Vamos ver se agora a gente consegue ganhar Porque a gente perdeu duas e ganhou uma A gente tem que sair com um frag positivo hoje Então eu já vou tacar a... Nossa, olha isso Que cara é esse? Beleza Tranquilo Tá A gente tá conseguiu fazer uma estratégia bem bacana no começo A gente tomou um pouco de dano Mas ele tacou já um gigante Então o gigante é roubadíssimo Vamos tacar uma mosqueteira aqui E um bombardeiro Tá, vou esperar agora pra colocar a nossa estratégia que eu já falei Que é o gigante e a bruxa Gigante e bruxa Bora Ah, eu vou juntar mais um pouco Botar um gigante aqui atrás Pra dar tempo Nossa, que filho da mãe Tá, o gigante dele já tá indo O meu gigante já tá indo Vai, vai Boa, boa Agora tá o gigante e a bruxa Agora ninguém ganha da gente A gente tem que se juntar quatro Nossa Não, a gente vai perder a torre Vai perder Hum... Ou não Perdemos uma torre Mas ele também perdeu a dele Tá, eu vou dar uma juntada Botar a bombardeira ali A bruxa é GG, cara Quando você bota a bruxa Não tem como perder, meu A bruxa é GG Eu falei que a bruxa é GG Cara Ganhamos Uh, uou Tá, então tá dois a dois A gente precisa de uma desempate agora, né Vamos ver o que vem nesse baú Veio 146 ouros 2 gemas 5 cavaleiros Uma bola de fogo E vem uma valquíria Eu nunca tive uma valquíria Vamos ver se a valquíria é boa É, vamos ver A valquíria é 4 É, a valquíria é... A gente pode tentar trocar a valquíria Pela uma mosqueteira, né Vamos tentar Eu vou tentar modificar Só pra ver se ela é melhor Então vamos fazer um teste Vamos botar ela aqui Já que são 4 de elixir A gente pode mudar Eu vou melhorar um pouco Nosso querido aqui Cavaleiro vai ficar Level 3 agora E beleza Vamos pra nossa desempate Eu ganhei 2 e perdi 2 Então, vamos lá YouTube Felipe Opa, e aí YouTube Felipe? Deixa eu ganhar o Cauê, por favor Deixa eu ganhar Por favor Tá, ele já tacou um gigante Filha da mãe Tacar um globe Nossa, ele tem robozinho Esses robozinhos são muito roubados Deixa eu ver O que é a valquíria Ah, ó, a valquíria é boa Eita Tá, vou juntar um pouco A gente já tem uma linha de ataque Tá, ó, ele também tem uma valquíria Tá, destruímos Vou dar uma esperada agora Pra colocar o nosso querido gigante Nossa, esse bicho é chato Nossa, esse daqui que ele botou Eu nunca sei o nome dele Eu não sei se é É tipo um cavaleiro também Mas esse bicho é muito chato Ele dá muito dano Gigante A gente junta até 5 E lança a bruxa Porque a bruxa é GG E bruxa Fechou Bruxa já tá no ar, galera Bruxa já tá no ar E agora o negócio ficou louco Porque a bruxa é roubada Botar uns globens também Vamos Se eu acredito A gente vai levar a primeira torre Ah, ou não Tá, vamos botar uma valquíria É, eu acho que eu não fiz muito certo Botando uma valquíria Mas vamos ver Ai, papai Ai, a gente vai perder uma torre, eu acho Beleza, levou uma primeira torre Ele também levou a nossa Nossa, nossa valquíria tá levando tudo também Boa, galera Agora começa a diversão, né Porque aí começa o Elixir no nível 2 Agora começa a brincadeira Cavaleiro Vou colocar um gigante aqui pra defender Colocar globens ali pra segurar Botar também um bombardeiro Colocar uma bruxa aqui Então eu vou colocar Eu fiz um pouco diferente Coloquei um gigante do outro lado E a bruxa pra ajudar os globens desse lado Porque o que acontece? Ele vai ter que parar o gigante ali Enquanto ele vai parando o gigante ali A minha bruxa vai subindo Olha a estratégia, hein Ó Então foi uma estratégia boa Eu vou colocar outro gigante aqui pra proteger E vou colocar um cavaleiro aqui Ele vai ter que parar ali Vou colocar mais globens Eu vou esperar agora pra colocar mais uma bruxa É, e agora complicou um pouco pra mim Beleza A bruxa tá dando dano A bruxa tá dando dano Nossa, meu Deus Eu não acredito que a gente conseguiu perder Bom, pessoal, vamos lá Eu ganhei duas, perdi duas Vamos ver se a gente consegue ganhar agora, né Bora lá Eu tô... Vamos esperar o que ele vai lançar O Lemar, dois Filha da mãe, lançou um gigante Vou lançar um gigante também Hum... Ah, eu vou... Eu tô querendo lançar a bruxa Mas a bruxa é difícil Tá, eu vou lançar uma... Uma valquíria Pra gente... Eu nem conheço como é que é a valquíria Ó, lancei a bruxa aqui embaixo Pra dar um daninho E eu vou fazer o seguinte Eu vou lançar o cavaleiro do outro lado Pra ele ter dois... Dois lugares pra se preocupar E agora eu vou dar uma esperada Colocar mais valquírias Boa, boa, boa Eu acho que vai dar pra levar Vai dar pra levar Boa, vai dar pra levar Levamos uma Levamos, boa Agora vamos lá Bombardeio Nossa, não, não Eu falei que a bruxa é roubada Nossa, ele tem um dragão Filho da mãe Como é que a gente vai destruir esse dragão? Cara, dragão é muito roubado Meu Deus Como é que ele destruiu esse dragão? Tá, tá Ele conseguiu também destruir uma nossa Eu vou dar uma juntada de pontos agora Ele tacou uma outra Tá, vamos ver Tá, agora o elixir ficou dobrado Então a gente pode fazer mais coisa Vou colocar uma bruxa aqui Boa E o nosso ataque tá ficando gigante Bora, bora Nosso ataque tá bom Nosso ataque tá bom Boa, galera Ganhamos Uhul Ganhamos Aê 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 Aê